Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou agora pela manhã de uma reunião dos conselhos da República e da Defesa Nacional. O encontro foi no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília. A repórter Luana Karen acompanhou e traz mais informações para a gente ao vivo. Olá, Luana. Olá, Carol. A reunião durou cerca de 1 hora e 20 minutos. Na saída, o ministro da Defesa, Raul Jung, afirmou que o decreto de intervenção no Rio de Janeiro foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Defesa Nacional e aprovado por 7 votos a favor e 2 abstenções pelo Conselho da República. Na reunião, os ministros da Defesa e da Justiça apresentaram os argumentos que justificaram a intervenção. Jungmann citou alguns exemplos de como a violência no Rio de Janeiro tem afetado a vida do cidadão. Segundo o ministro, uma em cada quatro correspondências dos Correios só podem ser entregues no Rio de Janeiro com escolta armada. As crianças e adolescentes estão sendo impedidos de frequentar as escolas e 800 comunidades vivem em regime de exceção. O ministro da Defesa explicou que não se trata de uma intervenção puramente militar, mas civil e militar. No âmbito civil, o governo federal vai intervir nas questões administrativas da segurança pública do Rio de Janeiro. Já no âmbito militar, a operação vai seguir o modelo das chamadas garantia de lei e ordem, operações que já vinham sendo realizadas pelas Forças Armadas no Rio de Janeiro. Ainda, segundo o ministro Raul Jungmann, todos os recursos necessários para a realização da intervenção no Estado estarão disponíveis assim que o interventor, o general do Exército, Walter Souza Braga Neto, apresentar o planejamento da ação. Ainda, segundo o ministro da Defesa, o presidente Michel Temer demonstrou preocupação com a questão da violência e da segurança em todo o país. E ainda essa semana deve indicar o ministro extraordinário da Segurança Pública, ministério esse, que foi criado na semana passada para tratar especificamente desse assunto. Carol. Luana, obrigada. Uma boa tarde para você. Assim como o Rio de Janeiro, o Ceará passa por uma onda de violência. Uma guerra entre facções criminosas causou em janeiro uma chacina que deixou mais de uma dezena de mortos. E após a morte de um chefe de facção de São Paulo, na sexta-feira, num presídio em Fortaleza, o presidente Michel Temer determinou o envio de uma força-tarefa policial para dar apoio técnico às forças de segurança estaduais nas ações de combate ao crime. O embarque foi ontem à noite. São 26 policiais federais e 10 integrantes da Força Nacional de Segurança Pública que seguiram para o Ceará para dar apoio às forças policiais do Estado no combate ao crime organizado. O envio da força-tarefa é um reforço para as operações conjuntas de inteligência que já vêm sendo realizadas no Estado. O grupo vai dar apoio técnico às ações e investigações do Ceará diante dos últimos acontecimentos. O Ceará vive um momento difícil de segurança. E, uma vez mais, o governo federal compartilha a responsabilidade de trazer a paz de volta ao Ceará. Por razões de longa explicação, lamentavelmente, o Ceará é, para o crime organizado, centro geográfico. Para o crime organizado, quem conquistar o Ceará, conquista o Nordeste. É, portanto, uma guerra de segurança pública. É completamente diferente do Rio de Janeiro. O apoio técnico não se sobrepõe à autoridade do governador, não se sobrepõe à autoridade secretária do Estado. É cooperação e auxílio. E começa hoje a vacinação contra a febre amarela na Bahia. Segundo o Ministério da Saúde, a meta é imunizar 3 milhões e 300 mil pessoas em oito municípios baianos, incluindo a capital Salvador. Junto com São Paulo e Rio de Janeiro, a Bahia é um dos estados onde a campanha contra a febre amarela ocorre com a dose fracionada da vacina. Estudos realizados pela Fiocruz demonstram que a utilização da dose fracionada protege o indivíduo por pelo menos oito anos. O Ministério da Saúde também reforça a necessidade de a população do Rio de Janeiro e de São Paulo buscar se imunizar contra a doença durante a campanha. Em todo o país foram registrados 460 casos de febre amarela, entre 1º de julho de 2017 e a última sexta-feira, com 154 mortes. Após dois anos em queda, a economia voltou a crescer 1,04% em 2017 em comparação ao ano anterior. É o que mostra o Índice de Atividade Econômica, IBCBR, do Banco Central. É mais uma indicação que o Brasil conseguiu sair da recessão. O IBCBR é considerado uma prévia do PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, realiza uma pesquisa pela internet sobre satisfação dos usuários. O objetivo é conhecer o nível de satisfação sobre os serviços regulados pela agência, como o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, transporte ferroviário de passageiros e cargas e rodovias federais concedidas. Participe você também. A Agência Nacional de Transportes Terrestres quer ouvir você sobre a qualidade dos serviços de transportes. A partir do fim de 2017 e durante o primeiro semestre de 2018, a pesquisa será realizada nos terminais rodoviários, nas estações ferroviárias, no interior de ônibus e trens, nos pontos de parada e atendimento nas rodovias, ao telefone e pela internet. A ideia é saber o que você tem a dizer sobre esses serviços. Fique atento aos nossos pesquisadores e dê sua opinião, afinal, você é o nosso melhor fiscal. Para mais informações, acesse o site da pesquisa. Acompanhe também nossas redes sociais e fique por dentro das nossas ações. Começam hoje as inscrições para o financiamento estudantil do governo federal. A iniciativa usa recursos do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e é coordenada pelo Ministério da Educação. O período vai até o dia 28 de fevereiro. Mais informações no portal do FIES na internet. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do governo federal.